E aí gente, tudo bom? Eu não sei, eu acho que vocês estavam... Não é possível, né? Vocês deviam estar esperando já, meu amor Vocês deviam estar esperando já Essa semana teve a festa combate Lá em São Paulo Eu aqui só estava sofrendo Que eu não fui Com Anitta, Cláudia Leite e Karol Conká Foi incrível a apresentação de Jojo Toddynho E Anitta apareceu, meu amor, com uma maquiagem Que é de tombar Falou, Nilce, por aí Ainda tinha glitter E quando tem glitter e ainda tem Anitta É quase uma certeza que vai vir parar aqui no canal Então, obviamente, que eu trouxe pra vocês O tutorial que ela usou no combate Né? Inspiração, né? Então já deixa logo o seu joinha Porque se você adivinhou que esse tutorial ia aparecer aqui Você já me conhece Se você é novo por aqui, não tem problema É só se inscrever pra não perder os próximos vídeos E já fica sabendo que eu sou muito, muito fã de Anitta De tudo dela Da mulher por inteira E que quase sempre eu chego aqui Com inspirações de maquiagem que ela usa Ok? Então vamos pro vídeo Hello! Que diferença, hein? Gente Posso falar pra vocês? Se eu não sou a maior imitadora de maquiagem de Anitta No Brasil, meu amor, não sei quem é Eu não sei quem é Ó, esse fim de semana Foi esse fim de semana? Teve a festa combate essa semana Foi transmitida ao vivo pelo Multishow, graças a Deus Porque eu não podia estar em São Paulo assistindo ao vivo E eu já sabia que ia vir uma maquiagem bafo por aí Porque ela sempre faz alguma coisa muito bafo E aí pra melhorar, Anitta ainda me posta uma foto de close da maquiagem, né? Então ficou fácil pra gente imitar ela mesmo Na cara do... O que que eu vou fazer? Eu tô pegando aqui minha paletinha da MAC Que eu ainda estou montando Então eu não tenho como saber exatamente qual é a cor, tá? Mas é um marronzinho mais frio, mais claro que você tiver Eu já tô com tudo pronto aqui, pele, tudo certo Então eu vou vir com esse marronzinho E vou começar a construir um côncavo Porque o côncavo dela, dessa maquiagem Dava pra ver bem Apesar de não ser... Cabe do céu Apesar de ser uma maquiagem que não tem tanto mistério Eu percebi alguns detalhezinhos dela Então eu vi um côncavo marcadinho Ai Jesus, cachorro, né gente? Que dessa Vi um côncavo marcado A gente vai marcar esse côncavo Eu deposito a maior quantidade de sombra aqui Nessa quina E vou esfumando isso Em direção à sobrancelha Que a gente gosta desse detalhe Dou uma descidinha Nada demais Pra não pesar muito esse olhar E pronto Na pálpebra eu não vou botar nada na móvel, tá? Nada, 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 nada Mesmo Agora Eu percebi que na foto que ela postou Eu fui maquiadora, eu não sei, não lembro Ela tinha esse canto aqui da sobrancelha bem iluminado Então eu vou pegar minha paletinha da Katarina Hill Que todo mundo já conhece Vou pegar essa segunda cor aqui, ó Um, dois Essa segunda E vou vir com ela aqui Logo abaixo da sobrancelha Maquiagem de palco, né gente? Tem que ser Mais pá Depois de aplicar isso Eu volto com mais um pouquinho do primeiro marrom Do primeiro e único marrom E ó Dou mais uma camada aqui de côncavo Deixar essa parte aqui bem marcadinha Porque eu vi que o dela tava bem marcado Agora a gente vai precisar de uma fita Eu só tinha essa gigantesca aqui em casa E quando a gente quer fazer um delineado de glitter A gente precisa disso aqui Porque senão vai sair da linha Não vai ficar certinho E eu pelo menos eu consigo fazer Quando é de glitter assim Então vou pegar um pedacinho aqui Nossa, essa maquiagem faz muita cagada, gente Faz umas cagadinhas, tá? Não vão ver que caiu um pouco de glitter Então, ó Faço um pouquinho abaixo da sobrancelha Não faço a sobrancelha certinha não, tá? Deus me ajude, né? Pra tá igual Nasce O delineador que eu vou usar é da Inglot De sempre Eu poderia ter feito uma até maior Mas eu fiz um delineador do tamanho Do conforto do meu olho, tá? Então, vou fazer aqui o delineado preto rapidinho E volto Pronto, delineado pronto Não tira seu durex Seu só fita adesiva Ai, se faltar Eu tô com glitter, meu, aqui Muito, 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 muito antigo O glitter que a Anitta tá usando é um roxão Esse aqui é roxo Acho que no vídeo tá meio azul Mas ele é muito, muito roxo E eu não sei o nome dele Ele não é muito antigo Eu comprei ele em uma viagem pra fora que eu fiz Mas aí você usa qualquer glitter roxo Que você tiver por aí Vou usar uma cola de cílio De pincelzinho É a mais fácil pra fazer esse procedimento E vou simplesmente Pintar isso daqui E Depois de pintada A gente vai adicionar o glitter, tá? Ó, gente É um escândalo isso Aí agora você tira Gente, que bafo, né? E aí eu tento dar uma limpada Ó, esse lado sujou até menos Do que esse daqui Quando eu fiz Peraí que agora eu vou colar o cílio E volto Pronto Ó, o que eu vou fazer agora? Agora o olho O que falta no olho dela apenas É o seguinte Ela tem a linha d'água clara Então eu tô aqui com o meu lapisinho da Vult De linha d'água Iluminador Linha d'água aberta E aí eu vou pegar uma sombrinha preta Você pode usar com a que você tiver aí Ela tem só uma carimbadinha aqui, ó De preto O melhor que eu falo Ela tem assim assado Com uma propriedade, né? Parece que eu fiz nela Mas eu quis, sei lá O que eu olhei lá na foto Agora pra acabar Ó Máscara E vou botar aqui também Pra dar uma unida Gente Que olho lindo Pra boca Ela tava com uma boquinha mais rosada Eu escolhi o batom Priscila Matte Da linha de Bruna Tavares É Bruna Pausa Esse é Bruna Tavares Ó É um corzinho de boca Ela tá assim na foto Gente Tá muito igual Vale Será que eu usou isso também? Pronto, gente Essa é a maquiagem de Anitta Na Festa Combate Essa é a última edição Não sei o que Porque essas coisas Não acontecem com ela, hein? Gente, eu tô sem brinco Que absurdo Que absurdo, gente Como é que eu fiz tudo isso aqui Sem brinco Gente, esse fica o tutorial de hoje Esse tutorial da maquiagem Que a Anitta usou Na Festa Combate Eu tô absolutamente apaixonada Por esse delineado roxão Assim, maravilhoso Incrível Eu espero muito Vocês tenham gostado Aqui na tela Tem as minhas redes sociais Pra vocês me seguirem Onde vocês quiserem Inclusive eu postei um vídeo Essa semana Dançando o Downtown De Anitta novo É... A música nova dela E eu tô assim Gente Eu não preciso dizer Nem, meu amor Que ela precisa me desculpar Anitta Me chama pra sempre Seu dubleme, minha irmã Entendeu? Eu faço seu dubleme Me jogo no piasco Então é isso Espero que vocês tenham gostado Beijo de comentário Até o próximo vídeo Tchau De Anitta, será? Tchau